Música Porque aquele chato daquele ladrão alegria roubou a filó Ei, eu tive uma ideia Vamos brincar de patinete? Vamos! Cadê o seu? Ah, me empresta o teu O que? O meu patinete? Que eu ganhei de Natal, nem que a vaca toça Ele é a minha maior alegria Ah é? Peraí, o ladrão da alegria vem e vai roubar a tua alegria Não rouba não, nem que a vaca toça O senhor é uma vaca? Aham O senhor no cio? Aham, com licença Mão, mão 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 A vaca roubou meu patinete Vaca louca nada! É o ladrão da alegria, seu bobo! E ele roubou o teu telho de transporte A vaca roubou! Olha só, a vaca roubou meu patinete Amém! Amém! A vaca roubou meu patinete Ele é meu patinete A vaca roubou meu patinete Amém! O Senhor é meu patinete Amém! Mão, com licença Senhor Jesus, Tu és Deus que eu entendo muito em nossas vidas e Senhor, como o Senhor diz a Sua palavra, como o Pai me amou, assim eu os amei permaneça no meu amor se vocês obedeceram o meu nome a mim Aleluia, Senhor Jesus Deus, que nós teremos Senhor, continuar firme na Tua presença, Senhor, mesmo que tudo que passar para as nossas vidas acontecendo, continua sendo Deus, Aleluia Jesus Aleluia, Senhor Agora o Senhor o pé no céu essa noite comece a noite com a mão do Senhor com as palmas Glória a Deus o meu lugar é o céu ela é o meu morar o meu lugar é o céu ela que eu quero morar o meu lugar é o céu ela que eu quero morar o meu lugar é o céu ela que eu quero morar Você quer morar no céu, irmãos? Eu quero morar no céu, minha irmãs. Eu queria salvar todo o povo dela, mas ela só fez isso, meus irmãos, porque ela era muito temente a Deus, muito obediente, e ela não tinha ainda revelado quem ela era. Estela estava esperando o momento certo, então Estela usava todas as virtudes dela ali, por ser uma moça nova, meus irmãos. É muito interessante como Deus usava essa menina, tão nova, ela saiu dos cuidados do primo para tomar de conta de todo o reinado. Mesmo ela sendo rainha, ela não se preocupou, porque ela estava no posto de rainha, daquele glamour, mas ela só se preocupava em obedecer o que Mardoqueu tinha dito para ela. E daí, meus irmãos, aí vem o pior. Vem que... Amores e ações de graças a Deus. Quando trazemos de leite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Então, se a gente ajudar o próximo que está necessitado, Deus vai ficar feliz, mas nosso coração também. Então, nós devemos ajudar o próximo. Amém. Glória a Deus. Agora, esse daqui, acho que foi o Espírito Santo mesmo que mexeu comigo. Glória, glória. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Não glorificar ou agradar a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa, você só agrada sendo você mesmo. Amém. Glória a Deus. Então, irmã, se vocês sabem cantar, se vocês sabem louvar, vocês têm que... Não pode ter vergonha. Amém? Amém. Tínhamos que aquele caminho não ia ser tão bom e aí a gente começa a se culpar, a gente começa a se angustiar, a gente começa a... Meu Deus, tinha que ser diferente. Não dá para ser diferente naquele momento. Mas pode ser diferente no momento seguinte. Vai depender da escolha que eu tome. Vai depender da minha vontade de fazer, de viver, de ter algo diferente para a minha vida e para a vida de quem está perto de mim. Vamos lá.